Música Música Assalamu alaikum, m'a khariti, n'yum lenni n'you, d'il y a djadjif rrek, l'oubaré baré diwakha sasoune rrek, mbek te akbaner lanyi am andaki ed mar de boujot khamgen naglikowaralon rrek, n'yugine kond tiamak galtouba, linga khamantene rrek, mounoul nyak, et rrek enyo lenni djadjif rrek, n'you, nyou, niyou bi ng khamantene, mo gaen andak ier, gaen andak tey, mar di boujot dak, ninyou bar khodi kodefe, deny end yun, n'youti idomu pendanari, dalyien begel nak, n'yout tambali wat kor re khe tey, waye tey nek dfa e nek journe bo khamene, journe espéciale, journe espéciale bo khamene ni tey dfa amblo kowaghal, O que não é esse senhor, não está na sua vida, mas que o povo vai ser comunicado. é que se vê o que é que se vê você pode fazer o que eu fazia. Agora, eu vou fazer isso aqui mesmo. É que você está aqui na minha jornada, e você está aqui na casa. É que eu estou ali, é que eu vou fazer um pouco do espectáculo, é que eu estou aqui. É que eu estou aqui fazendo isso. Quando eu estou aqui, eu estou aqui em casa para todos os países. Eu estou aqui no mundo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.